E agora temos notícias bonitas para vocês. Temos um bloco de notícias só de música. Só da música, pá. Manda-lá ver. E a primeira grande novidade é... Justin Bieber. Regressa a Portugal. Não era da música? Não disseste da música? Sim, é da música. E tenho que dizer que o álbum dele está muito bom. Eu não gostava dele, mas este eu gosto. É um dos melhores. A digressão do cantor Purple's World Tour começa dia 14 de setembro de 2016 em Berlim e vai acabar dia 25 de novembro em Portugal. Mais precisamente no Mel Arena em Lisboa. Os bilhetes vão estar à venda a partir do dia 19 de dezembro e vão custar entre 45€ a 75€. Porque vale a pena. E há mais confirmações nos nossos festivais e começamos já por Pixis que irão marcar presença no Noza Live 2016. Atuam no dia 7 e juntam-se aos já confirmados Father John Misty, José González e M83. O festival vai decorrer nos dias 7, 8 e 9 de julho no passeio marítimo de Algérias em Lisboa. Curti o M83. No Super Rock Super Rock há mais dois nomes confirmados. São eles, Mac DeMarco e Jamie XX. Juntam-se aos confirmados The National League, Kurt Vile. Jamie XX irá apresentar o seu novo álbum, In Color. E o Mac, pá, ele basicamente pode cantar o que ele quiser porque nós gostamos. Vocês são amigos. É o Mac. Ainda na música o Spotify lançou o seu Ear In Music e revelou os artistas e as músicas mais ouvidas do One de 2015. No site earmusic.spotify.com Podes consultar o teu próprio One em música no Spotify. Mas vamos conhecer o geral. Vamos à lista. Nos artistas estes foram os cinco primeiros. Kanye West, Maroon 5 e em terceiro lugar The Weeknd. Depois Ed Sheeran e em primeiro lugar este senhor que está a falar sobre atender o telefone. E depois tu queres que eu cantas música. Queres? Claro que quer, Inês. Eu quero mesmo cantar. Eu queria mesmo que tu querias que eu quisesse. Então olha, para ti Inês. Em primeiro lugar ficou o tema Lean On, de Major Lazer, DJ Snake e Mo. Do you recall, long ago, we're not gonna stand up. Let us dance to my soul. Here we want to care for each other. Ok, em segundo lugar ficou... Eh oh, eh oh, eh oh. Está tudo bem? Está. Isto é Omie. Tem mais uma? Omie, 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 Omie com o tema cheerleader. Oh, I think that I found myself a cheerleader. E em terceiro lugar é o Tone Funk de Mark Ronson e Bruno Mars. O que é mais? Estás na boa, Estás na boa, Inês. Ainda nos melhores do ano, há um vídeo que não pode faltar. O Best of Web do Sr. Zapatao. Fiquem com um pedaço desta obra-prima de 21 minutos. Fiquem com um pedaço. Góng com um pedaço. Fiquem com um pedaço. Fiquem com um pedaço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.